Foram as quadras que me levaram a ser número um do mundo. E foi lá também que eu aprendi os valores que levo para toda a minha vida. A Genial Investimentos também acredita no poder transformador do esporte. Por isso, investe em diversos eventos e projetos esportivos. Se no esporte, o amor, a dedicação e a persistência fazem parte do nosso dia a dia, aqui na Genial também é assim.